Olá, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 12 a seguinte frase Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que está querendo dizer este texto na Bíblia? Muitos têm uma compreensão errada sobre isso. E você, o que isso representa para você? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na mira da verdade. Esse programa que, ao vivo, podemos responder a sua dúvida bíblica. Aqui, na Palavra de Deus. E quem está na mira para responder a sua dúvida na Palavra de Deus é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito? Graças a Deus, estamos em mais um na mira da verdade, aqui com você, amigo telespectador. E esperamos que, mais uma vez, Deus use-nos com as nossas limitações para ajudarmos você a compreender a Palavra dele. Este é um programa de respostas a dúvidas bíblicas. É ao vivo e esperamos que a sua pergunta seja pescada pelo Tito hoje. Se não for o que é natural, você pode continuar assistindo o programa e enviando a sua pergunta. Que Deus te abençoe e vamos aguardar, então, as suas dúvidas, porque elas são a razão do nosso programa existir. Muito bem, você sabe, né? Você tem vários mecanismos para você mandar, enviar a sua pergunta para a gente. Ali no Instagram, eu preparo um videozinho todas as semanas antes para que você possa usar os comentários e mandar a sua pergunta. Pelo Facebook, a mesma coisa. Nós temos também no nosso blog, novotempo.com, barra na mira da verdade. Lá vai dizer que o programa está ao vivo e você pode fazer a sua pergunta que a gente recebe aqui também. Mas eu falo já já, tanto o Facebook, tanto o Instagram, como também o nosso SMS, como que você faz para mandar as suas perguntas, tá bom? Nós abrimos o programa com uma pergunta que já chegou pelo Instagram, viu? Quem mandou foi a Kerem Gava. E a pergunta dela é sobre um trecho interessante da Palavra de Deus, ali em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12, ali, que tem a frase, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. E ela perguntou assim, eu gostaria de comentar o seguinte, Muitos cristãos não conseguem compreender exatamente o que esse trecho bíblico quer dizer e acabam cometendo erros que podem ser evitados. Vocês poderiam nos esclarecer e também explicar melhor esse trecho da Bíblia para termos uma vida cristã ativa e sermos mais obedientes a Deus? Olha que legal, professor! O que que está querendo dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, essa questão de que tudo me é listo, mas nem tudo me convém? Essa pergunta, Tito, ela é importante porque vai nos ajudar a mostrarmos para o telespectador o perigo de se tentar interpretar a Bíblia lendo um verso isolado. Veja bem, telespectador, se você recebe, se você está aí cursando a universidade, aí você recebe uma incumbência de um professor como um trabalho, você vai apresentar aí o pensamento de um autor, de uma obra. Ou você está no ensino médio, faça um resumo de um capítulo do livro tal. Tem como você entender o pensamento do autor na obra ou no capítulo, lendo só uma linha ou duas do que ele escreveu? É impossível. E o curioso é que muitas pessoas, mesmo sabendo disso, acabam interpretando, entre aspas, a Bíblia desta forma. Acham que ao lerem um verso isolado, já com isso estão entendendo a palavra de Deus. Isso é um perigo muito grande. Então o que nós temos que fazer? Ler de uma forma mais contextual. Ler alguns versos antes, alguns versos depois. Há momentos em que isso também não é o suficiente. Tem que ler o capítulo todo, mais de um capítulo. Há momentos em que tem que ler o livro todo. Há trechos bíblicos que você vai ter que pegar outros textos bíblicos do mesmo autor ou de outro autor que comenta o mesmo assunto. Então é algo que requer dedicação. E uma disposição sincera de descobrir a vontade de Deus no texto bíblico. Então, inicialmente, dei só algumas dicas para você sobre essa leitura da Bíblia, para agora apresentar para você o que esse verso significa no seu contexto. Vamos ler aqui 1 Coríntios 6. Eu vou ler aqui os versos 12 e 13, mas para delimitar, a fim de você entender melhor, é bom ler do verso 12 ao 20, pelo menos. Aqui nós chamamos isso de perícope, é um bloco de texto que trata do assunto. Então, este assunto em específico, entre o assunto maior da carta aos Coríntios, você encontra aqui dos versos 12 ao 20. E aí eu vou ler aqui os versos 12 ao 14, para poder aqui ajudar você a entender esse versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas... Olha aqui uma conjunção adversativa, nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que está acontecendo aqui? Paulo está refutando ditos populares. Isso é tão verdadeiro que algumas traduções, como por exemplo a tradução, a nova versão transformadora, já coloca entre aspas isso aqui, todas as coisas me são lícitas, aspas, ou seja, era um dito popular usado pelos Coríntios. Aí Paulo coloca um mas, mas nem todas convêm. Aí de novo, entre aspas, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por que eles estão crendo nesse dito popular? Vamos ler um pouquinho mais para frente. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Olha que interessante. Aqui Paulo está condenando a imoralidade sexual na igreja de Corinto. E eles estavam argumentando que assim como o estômago precisa de alimento, o corpo precisa do sexo, não importa da forma, inclusive imoral, para se satisfazer. E eles alegavam o seguinte, já que Deus vai destruir o corpo e o estômago, então não precisamos ligar muito para aquilo que comemos ou para o tipo de envolvimento sexual que nós temos com as pessoas ao longo da vida. Então eles estavam assim influenciados por aquela cultura pagã. E aí Paulo está na verdade refutando isso. Todas as coisas me são lícitas, mas ele está dizendo o seguinte, mas nem todas convêm. Mesmo que algo seja lícito do ponto de vista da sociedade ou até do governo, isso não significa que convém a um cristão. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então até mesmo aquilo que é lícito se domina a nossa vida, estamos perdendo o nosso pequeno restinho de livre-arbítrio que temos, estamos perdendo porque Deus não é a favor de que nada nos domine. Então Paulo aqui está mencionando ditos populares, pagãos e refutando esses ditos com a seguinte ideia. O corpo não é para impureza, diz no final do verso 13, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então o que ele está dizendo para eles? Vocês têm que deixar de lado esta crença de que tudo é lícito, de que você pode comer à vontade, à quantidade que quiser, de que você pode ter uma vida sexual desenfreada, fora do seu matrimônio ou daquilo que Deus criou como plano para a humanidade. Você pare de pensar nisso porque o seu corpo não foi feito para impureza, o seu corpo pertence ao Senhor, tanto pela criação quanto pela redenção. Tanto que no verso 19 e 20, Paulo fala que o corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Então quando alguém lê só o verso 12 e desconsidera o contexto, ele não consegue perceber que Paulo está mencionando ditos populares, usados como uma justificativa para a imoralidade sexual. Eles estavam confundindo a liberdade em Cristo com a libertinagem pagã. E Paulo está refutando esta barbaridade. Então um cristão responsável, ele precisa interpretar 1 Coríntios 6,12 dentro do seu contexto mais amplo. Muito bom, muito bom. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. E eu recebo aqui no meu smartphone. Use aí as mensagens do seu smartphone. O número é 12-981-510101. Eu recebo aqui na hora. Você também tem como mandar as suas perguntas pelo nosso Instagram, arroba namiradaverdade, e no nosso Facebook namiradaverdade.nt, ali no Facebook. Todos têm ali um videozinho antes, onde você pode colocar a sua pergunta, tá bom? E no Facebook nós estamos transmitindo também pelo Facebook. Então você pode usar ali os comentários do Facebook também. Estamos também no YouTube, você que está nos assistindo pelo YouTube, assistindo a TV Novo Tempo, o canal da TV Novo Tempo ao vivo aí pelo YouTube. É muito bom ter você aqui com a gente também, tá bom? Pode mandar as suas perguntas por esses mecanismos que eu falei para você enviar o seu questionamento, tá bom? Professor Leandro Quadros, olha, chegou uma interessante aqui agora no SMS. Quem mandou foi o Márcio. Ele disse o seguinte, boa noite professor Tito. Meu nome é Márcio, sou católico, moro em Bandeirantes. E professor, faz quase 17 anos que meu pai faleceu. Só fui no dia do enterro. Será que eu estou pecando por nunca mais ter voltado no túmulo de meu pai? A Bíblia fala algo sobre visitar falecidos? E aí professor, tem alguma implicação se porventura eu não vou no cemitério visitar um ente querido que morreu lá? Isso há alguma condenação? E aí ele foi mais além, né? Se a Bíblia fala alguma coisa sobre visitar falecidos ou os mortos? Olha que interessante. A Bíblia demonstra que os filhos de Deus no antigo Israel tinham sim um respeito para aqueles que morreram. Então, vou dar aqui um exemplo. Em 1 Samuel 31, aqui dos versos 8 a 13, quando houve o sepultamento do rei Saul e dos seus filhos, diz aqui que por ocasião do sepultamento eles jejuaram sete dias. Então, havia um respeito muito profundo pelos falecidos. Agora, a Bíblia não diz para você, ela não diz assim que todas as pessoas devam lidar com o luto da mesma maneira. As pessoas lidam de maneira diferente. Então, há pessoas que visitam o túmulo para recordar daquele familiar. Mas para uma lembrança, né professor? É uma lembrança, eu vou abordar isso, mas cada pessoa lida de uma forma diferente. Não tem como batermos o martelo e dizermos assim, você tem que lidar com o luto dessa maneira e o outro dessa maneira. Não, não é assim que a coisa funciona. O que você tem que entender, você tem que buscar é compreender o porquê. É porque você realmente crê na promessa da ressurreição e você está bem tranquilo quanto a isso? É porque ainda é muito doloroso para você se aproximar do túmulo de um ente querido. É normal ser doloroso, é normal ter saudade. Agora, se é muito doloroso, é porque ainda esse processo do luto não foi vivido como deveria ter sido vivido. E aí, o que eu recomendo você? Buscar um bom psicoterapeuta para te ajudar nesse processo. Não tem um porquê de você lutar contra isso sozinho. Então, à luz da Bíblia, nada é definido que você tem que fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Só tenha em mente, aí vai entrar a questão que eu acredito que o Tito queria abordar, de que, biblicamente... Oi? É, eu acho que talvez aqui a ideia dele é um pouquinho diferente, professor. Eu penso que ele está perguntando se existe uma necessidade de eu estar, quem sabe, indo ao túmulo em reverência a essa pessoa que faleceu. Você sabe que em outras culturas, na cultura oriental, por exemplo, é muito comum eles visitarem os seus entes queridos e ter até respeito, levando comida lá no túmulo, sabe? Esse tipo de coisa, prestando uma reverência, conversando até com aquela pessoa que morreu. E eu não sei se a Bíblia orienta nada sobre isso. Não, a Bíblia, o que acontece? Quando a pessoa, eu, por exemplo, eu visito os túmulos dos meus avós, sempre. Só que eu tenho em mente o quê? O ensino bíblico de Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10. Então, o que eu faço? Eu vou porque eu tenho... Eu não deixei de amar os meus avós, né? Então, eu vou porque eu os amo, ainda. Só que eu tenho que ter em mente que esta visita, ela não é perceptível para eles. Eu preciso aqui ter a compreensão bíblica do que acontece com o ser humano após a morte. Isso. É esse que é o detalhe. Agora, quanto ao luto, eu não tenho como dizer realmente para você, meu irmão, a forma como você vai lidar. Porque cada pessoa é um caso. Mas eu posso... Mas podemos dizer que também não há condenação se, porventura, ele está aqui preocupado, se ele nunca mais for ao túmulo, se há uma condenação para ele por isso? Não há. Por isso, o que eu falei, se ele não vai porque tem uma dor muito profunda ainda, ele tem que buscar terapia. Ok. Esse é o motivo de preocupação. Por quê? Porque aí ele não passou pelo processo do luto e isso pode trazer doença. Então, neste caso, seria importante. Agora, para deixar claro para o nosso telespectador, quando você visitar um túmulo, vai ali limpar, levar uma flor, porque você é a tua forma lidar com aquilo, você tem que lembrar de Eclesiastes 9, 5, 6 e 10, que aí diz o seguinte, Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E aí o verso 10, Reforça esse texto, professor. Qual que é Eclesiastes? Capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Olha que legal. Então, o que esse texto diz? Que os mortos não sabem coisa alguma, eles não sentem mais amor, ódio, inveja, não tem parte em coisa alguma do que acontece no nosso mundo. E o verso 10 diz que no além, que é a sepultura, não há obra, projeto, conhecimento nem sabedoria alguma. Até tem um outro texto em Jó, capítulo 7, versos 9 e 10, que também é uma revelação importante sobre isso, para você entender o quê? Que a Bíblia ensina que durante a morte as pessoas estão em um estado de total inconsciência, até o dia da nossa grande esperança, que será a ressurreição dos mortos na segunda vida de Cristo. É por isso que existe o cristianismo. É com base na crença de que Jesus morreu, ressuscitou, e que Ele vai trazer à vida novamente aquelas pessoas que nós tanto amamos. E aí um outro texto, Jó, capítulo 7, 9 e 10, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Óbvio, sem a doutrina da ressurreição, não é? Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita ou conhecerá jamais. Então isso aqui é importante. Se você passou por alguma experiência ou sabe de alguém que passou por alguma experiência de um espírito de um morto voltando a conversar com alguém, a Bíblia não ensina isso. Então esses espíritos não são os espíritos de mortos. Então tenha em mente a doutrina bíblica correta, do sono da alma até o dia da ressurreição do corpo, e aí a forma como você vai lidar com o luto é uma questão pessoal. Mas recomendo, busque um bom psicólogo, cristão, para te ajudar a passar bem por esse processo. Ok, muito bem. Olha outra perguntinha aqui que chegou pelo nosso Instagram. Participe aí, mande a sua dúvida, arroba na mira da verdade. William Nunes pergunta o seguinte, ele é lá de Franca, no estado aqui de São Paulo. Eu gostaria de saber quem foi Melquisedeque. É verdade que sua morte é um mistério? A Bíblia não menciona quem foram os seus pais? É verdade que ele até possa ter sido o próprio Jesus aqui na Terra? Um abraço, acompanho sempre o programa. Obrigado, William, pela sua participação, pela sua pergunta. Professor, realmente a figura de Melquisedeque na Bíblia, ela deixa algumas dúvidas. Dá para a gente encontrar textos para explicar um pouco melhor quem foi Melquisedeque? Dá sim, são informações poucas, mas são suficientes para nós não crermos que seja um ser divino ou alguém sobrenatural que esteve aqui na Terra. O texto que mais gera dúvida é Hebreus 7, 3. Falando de Melquisedeque, diz assim que ele era... Vamos fazer o seguinte, professor? Pois não? A gente vai rapidamente para um intervalinho, para o nosso tempo aqui e depois a gente volta com essa dúvida para os nossos telespectadores, tá bom? A gente tem que ir para um breve intervalo, mas não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta, professor Leandro Quadro estava explicando essa questão que o William Nunes mandou pra gente sobre Melquisedeque, esse personagem que aparece ali na Bíblia, que é envolvido com mistérios, aparentemente. Professor Leandro Quadros, quais são os textos da Bíblia que a gente consegue explicar quem foi Melquisedeque? Vamos então, Tito, para o primeiro texto, que é Hebreus 7, verso 3, que é o que gera mais dificuldades. Falando de Melquisedeque aqui como um tipo de Cristo, ou seja, ele apontava para o sumo sacerdócio especial de Cristo, eu vou explicar isso aqui logo mais, Hebreus 7, 3 fala assim que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito e semelhante ao Filho de Deus, permanece-se sacerdote perpetuamente. Então as pessoas leem esse texto e pensam o seguinte, bom, já que ele não tinha pai, nem mãe, não teve princípio, nem fim de existência, então era Deus, de alguma forma, era Cristo pré-encarnado. Nada a ver isso. Temos que ir para Gênesis 14, 18, para entendermos por que ele é mencionado desta forma aqui em Gênesis 7, 3. Então vamos para Gênesis 14, 18, que contém as poucas informações que temos e que são necessárias para compreendermos esse aspecto. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Olha que curioso, aqui diz claramente que ele era rei de Salém, Salém veio a se tornar depois Jerusalém e que ele era sacerdote, ele tinha um sacerdócio real, ele tinha uma dupla função aqui. E ele era alguém real que manteve contato com Abraão. Agora, por que é dito que ele não tinha início de dias, nem fim, sem pai, sem mãe? Porque todo sacerdote, na Bíblia, ele tinha uma genealogia. Ele tinha a sua autoridade, ele era legitimado pela sua origem. E todo sacerdote vinha de qual família? De Arão. Só que Melquisedeque existiu muito antes. Muito antes de Arão existir ou ser declarado sacerdote, Melquisedeque havia sido separado por Deus para ser sacerdote. Mas como ele não era da linhagem de Israel, ele não era da linhagem de Arão, não tem-se o registro da genealogia dele. Então é por isso que ele fala que não tinha princípio, nem fim, não tinha pai, mãe, nem início, nem fim de dias. Não está dizendo que era um ser divino eterno. Como ele era de uma linhagem diferente, ele existia, ele era contemporâneo de Abraão, então é óbvio, não podia existir nenhum israelita e nem Arão para ele herdar esse sacerdócio. Então é por isso que é dito que ele, ali no verso 3, é sem pai, sem mãe e sem genealogia. Por quê? Porque eles conheciam a genealogia daqueles que eram israelitas. E o sacerdote, a sua linhagem era possível de saber se ele pertencesse à família de Arão. E não era o caso de Melquisedeque, ele era especial. O sacerdócio dele é antes do sacerdócio de Arão. Então ele é apresentado como um tipo de Cristo. Para mostrar aqui no argumento da carta aos hebreus, que o sumo sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico e de Arão. Por quê? Porque ele é comparado ao sacerdócio original de Melquisedeque, que existia muito antes de Israel, muito antes de Arão. Então, essas poucas informações nos mostram que era rei de Salém e sacerdote ao mesmo tempo. E como Jesus é o nosso, é o rei dos reis e senhores dos senhores, e o nosso sumo sacerdote, então Melquisedeque se tornou um tipo do Cristo que viria no futuro. Mas não está dizendo o texto que ele era o Cristo pré-encarnado. Muito bom. Chegou uma dúvida para a gente aqui relacionada a Levíticos. Você sabe que Levíticos é um monte de orientação que Deus colocou aqui para a gente, para o povo de Deus, lá no passado. Mas tem um texto aqui no finalzinho de Levítico que está trazendo dúvidas para algumas pessoas. Tem alguns jovens que estão estudando a Bíblia, se depararam com esse texto, e chegou aqui para mim agora essa dúvida. Olha só, professor, eu vou ler aqui, é sobre algo que você dedica a Deus. E o texto aqui de Levíticos 27, no 29, é um pouco mais delicado. Então ali no 28 diz o seguinte, Ninguém poderá vender ou tomar ou comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicado ou dedicada para ser usado somente no serviço de Deus. O Senhor é uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Não, é... ou melhor, Deus o Senhor. É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada, assim poderá ser comprada de novo. Ela será morta. Esse texto dá alguma ideia de sacrifício humano, professor? Não, Deus não aprova de forma alguma isso. O que está querendo mostrar? Uma pessoa que foi dedicada a Deus, deveria ser um escravo aqui da época, não poderia ser comprada, porque senão ela deveria ser morta. O que é isso aqui? Aqui na verdade era o primogênito. Todo primogênito, tanto do ser humano quanto da cria dos animais, ele era resgatado, ele pertencia a Deus. Porque todo primogênito apontava para Cristo como primogênito, o primeiro em importância que morreria pelos nossos pecados. Então o que aconteceu? O primogênito era resgatado. De que forma? Era pago uma oferta lá no tabernáculo. Uma oferta era paga por todo primogênito humano. E quando era um animalzinho, ele era dedicado a Deus em sacrifício. Então para Deus mostrar a sacralidade da vida daquela pessoa, Deus não permitia que o primogênito deixasse de ser dele, ou que fosse vendido, ou fosse qualquer coisa. Ele tinha que pertencer a Deus. Deus não mandava matá-lo, porque na verdade tinha uma oferta para resgatar esse primogênito. Mas Deus mostra o quanto isso é importante. Olha, não faça isso, que se isso fosse acontecer, você teria que matar essa pessoa, porque ela pertence a mim. Então era uma forma de conscientizar eles da sacralidade deste voto. Agora, que Deus nunca aprovou e nunca ensinou sacrifício humano, aí você tem que ler aqui um outro texto, entre outros, obviamente. Deuteronômio 12, 31, por exemplo. Então naquele texto nos quer mostrar a irrevogabilidade de um primogênito pertencer a ele, porque apontava para Cristo como primogênito. O primeiro em importância, por meio do qual seríamos salvos e ressuscitados. Por isso que ele é chamado de primogênito da criação, primogênito dos mortos, tanto lá em Colossenses 1, 15, que nós lemos ali. Agora, aqui em Deuteronômio 12, 31, é dito o seguinte, Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram a seus deuses. Então Deus está falando para o isaelita que ele jamais deveria praticar o sacrifício humano como os pagãos faziam, porque isso é abominável para Deus. Então não podemos confundir essa dedicação sagrada do primogênito com os sacrifícios humanos que Deus abominava. São duas coisas diferentes. Ok, muito bem. Quero mandar uns abraços aqui. Tem pessoal que sempre acompanha o programa Na Mira da Verdade. O seu Erivan e a Dona Maria do Socorro, lá de Natal, estão sempre ligadinhos aqui na Novo Tempo, na Mira da Verdade. Um abraço para vocês. E o Bernardo e o Gilson, eles estiveram aqui participando do Bíblia Fácil e estavam visitando a Novo Tempo aqui. Eu os encontrei e eles demonstraram um carinho muito grande pelo programa Na Mira da Verdade. Acompanham sempre. Quero mandar um abraço para vocês também, tá bom? Que Deus os abençoe ricamente no seu crescimento com o estudo da Palavra de Deus. Professor, olha o programa de hoje, está cheio de perguntinhas aqui capciosas. Tem uma pergunta que chegou e eu nunca tinha pensado nisso daqui. Logicamente que o texto aqui está baseado em Ezequiel 28. O texto aqui está falando de tiro, mas que há uma referência a Satanás. Agora, vamos ver se a pergunta do nosso amigo aqui, lá de Fortaleza, o Francieldis, tem a ver com Satanás. Porque ele pergunta o seguinte, vamos pegar o professor hoje. Parabéns pelo programa, ele diz. Obrigado pela sua participação, eu vi que você está mandando aqui um monte, eu já vi a sua questão, ela foi pescada, mas não entrou no ar, mas hoje está no ar. A pergunta dele é a seguinte, o que e por que supostamente Satanás comercializava, conforme Ezequiel 28, 16? Porventura, isso aqui está sendo dirigido a Satanás, ou especificamente a tiro que está escrito aqui em Ezequiel 28. Porque há sim uma referência ao anjo caído, certo professor? Agora, não tem nada a ver essa questão de que Satanás comercializava alguma coisa aqui, ou em algum outro lugar do planeta, do mundo, no universo, sei lá? Veja, o que acontece aqui, há uma profecia, um juízo sendo predito contra o rei de tiro, mas também contra Satanás. Então o alvo de Deus aqui são dois personagens diferentes. Tiro é comparado a Satanás por alguns aspectos, especialmente por causa do orgulho, da arrogância, da maldade, mas você vê que uma profecia que é contra o rei de tiro, mas também que é contra Satanás. Então esses dois personagens se mescam aqui. Então a dúvida é muito oportuna, porque no verso 16 fala assim, Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Realmente, no sentido literal, Satanás não tem nada o que ele comercializar. Só que aqui então você vê que é uma referência a tiro. Só que você vai aqui, por exemplo, para o verso 14 e 15, já não tem como ser. Simplesmente tiro. Olha o que diz aqui, ó. Como que tiro vai ser um querubim? Querubim é uma categoria de anjo. Você pode ler, por exemplo, Ezequiel capítulo 1. Então você vê aqui, o verso 15, ó. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isso aqui também não pode se referir a um simples ser humano, porque nenhum ser humano, pós Adão, é perfeito. Então aqui se refere a Lúcifer na sua condição antes da queda. E se você olhar aqui também o verso 13, ó. Como que pode ser o rei tiro aqui, que estava lá no paraíso? Não tem lógica. Então você vê aqui uma descrição, uma profecia de juízo contra o rei de tiro. Como ele era orgulhoso, veio a se tornar maldoso, então ele é comparado aqui a Lúcifer. E aí Deus manda, diríamos assim, um recado para ambos aqui. Agora, você tem razão. O verso 16, entre outros versos ali no contexto, são mais um lamento de Deus contra tiro, o rei propriamente dito. De acordo com alguns estudiosos, esse rei seria Etibaal. Agora, ao mesmo tempo, você percebe no capítulo que há menção a um querubim, a um ser celestial antes da queda e que veio a se tornar corrupto. Então pense que Ezequiel 28 menciona um personagem humano, mas também um personagem celestial. Ok, muito bem. Olha, a nossa produção andou aí pelas cidades no Brasil e algumas pessoas fizeram perguntas para o Namira da Verdade e a gente quer colocar agora uma questão de uma jovem que fez aqui na cidade. Vamos ver. Meu nome é Camila e eu tenho uma dúvida que eu falo que é a primeira coisa que eu vou perguntar para Deus quando eu chegar no céu. Por que Ele criou a mulher dependendo da vontade do Adão? Olha aí, professor. Então a questão é a seguinte, por que Deus criou a mulher dependendo da vontade de Adão? Ou seja, Adão estava ali nomeando os animais, macho e fêmea e tal, e ele olhou para ele e não tinha uma mulher, né? Não tinha a suposta fêmea. Foi por isso que Deus criou Eva? Não, olha, Deus não criou Eva dependendo da vontade de Adão. Mas Deus despertou em Adão a necessidade de perceber que mesmo ele se relacionando com Deus, Adão precisava de um igual para manter um relacionamento mais íntimo ainda. Isso é muito importante. Deus aqui está mostrando o quanto Deus valoriza o casamento entre um homem e uma mulher. Se nós parássemos para analisar logicamente, do ponto de vista humano, Adão tinha tudo e todos que ele precisava para ter uma relação amorosa, de intimidade. Ele falava com o próprio Deus face a face, mas Deus não criou nenhum ser para viver de forma isolada relacionando-se. Olha que interessante, só com a divindade. Deus crer que o ser humano se relacione com a divindade, sim, mas Deus quer que o ser humano se relacione com outros seres humanos também, assim como os animais, que os animais se relacionam com outros animais. Então o que acontece? Deus queria conscientizar Adão de que ele precisava de algo mais e de que Deus ia dar algo mais para ele, que era a coroa da criação. Então Deus cria, homem e mulher foram criados no mesmo dia, no sexto dia, mas Eva foi criada por último, com uma coroa ali da criação. Adão, ao nomear os animais, Deus estava dando uma lição pedagógica para ele. Primeiro estava exercitando aquela capacidade cerebral incrível que Deus deu e que não havia sido corrompida pelo pecado ainda. E aí quando ele percebe que Deus sempre criou pares, ele começa a perceber que ele não tinha esse par. E aí Deus vai despertando nele, mostrando para ele a importância de ele se relacionar com alguém de uma forma mais íntima. E esta relação entre o homem e a mulher é um símbolo, é uma forma muito minúscula, mas Deus comunicar para nós alguma coisa do que a relação íntima e eterna que existe entre as três pessoas da trindade. Isso não acontece, óbvio, de forma sexual. Deus não é um ser assim. Nós somos criados sexuados. Mas para exemplificar a amizade, o companheirismo entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus cria Adão, Eva e aquela intimidade de corpo, alma, mente e sexual para mostrar um pouquinho como seria essa relação entre a divindade. Então, Eva aparece como a coroa da criação. Aquilo que faltava para a criação de Deus ser completa. Então, Deus mostra, na verdade, o quanto Eva é especial, mostrando que a criação só esteve completa quando ela veio a existir. Muito bom, muito bom. A gente vai para um intervalo rapidinho. Não sai daí não, hein? Voltamos já já. Já estamos de volta e eu quero começar esse bloco apresentando para você a revista Esperança Mente Feliz. Essa revista que nós estamos apresentando esse mês aqui é fantástica. Eu queria que você visse mais de pertinho. Olha aqui, vou falar com o meu amigo Bedak. Eu quero mostrar os estudos que nós temos aqui. São oito estudos, saída para a ansiedade, por que estou tão triste, perdoados e cura, ideias para a resolução de problemas conjugais e familiares, vencendo compulsões, psicoma... como que é isso aqui? Psicosomática, corpo e mente juntos, pensando bem, controle emocional. O que é isso? Olha cada tema interessante e olha como está ilustrada esse guia de estudos com perguntas e respostas para você colocar ali no final. É fantástico esse guia de estudos Mente Feliz que você pode ter aí na sua casa sem pagar nada. Basta você ligar para a gente agora. Nós temos uma equipe muito grande de pessoas que está ali pronta para receber a sua ligação e você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1. Peça agora mesmo. É grátis. Revista Esperança Mente Feliz. Você que quer saber mais sobre esse assunto, sobre a questão emocional, você pode pedir essa revista agora mesmo, tá bom? Então ligue para a gente, hein? 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1. Nós temos uma equipe ali esperando a sua ligação para que você possa receber gratuitamente aí na sua casa. Não perca tempo não, hein? Graças ao Projeto Anjos da Esperança, você pode ter gratuitamente esse guia de estudo aí na sua casa, tá bom? Muito bem. Professor Leandro Quadros, olha só a questão que está chegando aqui. Quem mandou para a gente foi o Lucas. Ele é de Betim, ali em Minas Gerais. E a pergunta do Lucas é a seguinte. Sou testemunho de Jeová e recentemente tivemos um estudo a respeito dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Há alguma esperança de ressurreição para algumas daquelas pessoas? Pelo que a Bíblia diz, tem um texto que dá a entender que pelo menos algumas delas podem ser ressuscitadas. É o texto, por exemplo, de Mateus 11 24, que diz No dia do julgamento será mais suportável para a terra de Sodoma do que para você. Pelo que dá a entender, Jesus deu a entender que alguns seriam ressuscitados na ressurreição dos justos ou dos injustos, pois ele diz no dia do julgamento, e devemos lembrar que João 5,29 fala sobre a ressurreição de julgamento. Como entender isso, professor? Olha só a questão. Obrigado, viu, Lucas, por você acompanhar o nosso programa, mandar as suas dúvidas para a gente e para juntos estudarmos a Palavra de Deus e compreendermos esse assunto. Você que é testemunho de Jeová, muito, muito obrigado pela sua participação aqui, tá bom? Professor, essa questão que Mateus fala ali, pode ser que alguns ressuscitem para a morte eterna ou algum vai ter chance de salvação ali de Sodoma e Gomorra? A Bíblia dá a entender isso? Não, mas antes, muito obrigado ao nosso amigo Testemunho de Jeová por sua pergunta, Lucas, muito boa pergunta. Realmente, Lucas, ali em João 5,28 e 29, Jesus menciona duas ressurreições gerais. Isso. A ressurreição dos justos e dos ímpios. E quando vamos para Apocalipse, capítulo 20, versos 4 a 6, nós percebemos que há um intervalo de mil anos entre essas duas ressurreições. A ressurreição dos justos ocorre por ocasião da segunda vinda de Cristo e a dos ímpios após o milênio, quando eles serão o quê? Castigados no lago de fogo e depois destruídos. Porém, Mateus 11,24 não menciona a possibilidade de alguns habitantes de Sodoma fazerem parte da ressurreição dos justos. E você pergunta por quê? Porque no contexto, a questão é que alguns, que os habitantes de Sodoma e Gomorra terão menos rigor no juízo, mas serão julgados do mesmo jeito. Deus antecipou um juízo para eles, ok? Mas o juízo final para eles terá menos rigor, mas eles passarão pelo juízo final. Então nós não temos indicação de que alguns deles façam parte da ressurreição dos justos, porque Deus já mandou aquele juízo com fogo e enxofre sobre todos justamente porque ninguém se arrependeu. E lembra que no diálogo de Abraão com Deus, quando Deus revela para ele o que ia acontecer, ali em Gênesis 18, Deus diz que pouparia a cidade toda se houvesse um justo sequer. Então como ele não poupou, não havia nenhum. Com exceção óbvia quando ele retirou Ló e seus familiares dali. Então olha a ênfase de Mateus 11, 24, ó. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá, ou seja, vai haver rigor, mas haverá menos. Haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Aqui Cristo está falando das cidades de Cafarnaum, Corazim, não é? Então veja, não nasce a possibilidade. Deus jamais teria destruído uma pessoa justa lá em Sodoma e Gomorra. Tanto que ele mandou dois anjos tirarem Ló de lá com a sua família. Então os que foram destruídos é porque foram realmente condenados, não se arrependeram dos seus pecados, foram condenados. E Mateus 11, 24, não diz que eles não terão rigor, mas terão menos rigor. Então isso aqui mostra realmente a gradação de castigos. Mas não podemos cogitar realmente a possibilidade de que alguém daquelas cidades faça parte da ressurreição dos justos. Muito bem, muito bem, professor. Olha só, essa pergunta chegou, veio de longe, hein? Veio lá de Tampa, na Flórida, Estados Unidos. Obrigado, Alcides Rezende. Ele disse o seguinte, olá, Tito. Boa noite, sou o Alcides aqui, Júnior, do pequeno grupo adventista aqui de Tampa, na Flórida. Penso que com esta eu pego o professor. Ah, vamos ver se a pergunta é boa mesmo. Leandro, me diga, por que as mulheres sangrando ou menstruadas eram consideradas impuras até a época de Jesus? Ou seja, desde lá de Levítico até Jesus estar ali, as mulheres com sangramento ou menstruadas eram consideradas impuras ainda, professor? Veja, em Levítico capítulo 15, tanto o homem quanto a mulher que tivessem fluxo, ou seja, no caso a mulher fluxo sanguíneo e o homem fluxo seminal, ambos eram considerados impuros. Por quê? Então, primeiramente, vamos esclarecer, não era só a mulher, o homem também. Levítico capítulo 15. Por quê? Aqui há uma questão de saúde e também há uma questão espiritual. Veja, aquele povo vivia no deserto. Eles não tinham sempre acesso à água potável como nós temos. Outro detalhe, aquele povo havia saído da escravidão egípcia. Eles estavam, de certa forma, desumanizados. Como que Deus iria ensinar aquele povo a cuidar da saúde, evitar contaminações e como Deus iria ensinar muitos daqueles homens brutos a respeitarem a mulher no seu período menstrual? Dando leis bem restritas acerca de saúde. Moisés foi considerado um grande sanitarista, porque o que ele ensinou foi espetacular, especialmente para aquela época. Então, veja, a mulher com fluxo sanguíneo, ou homem, a possibilidade de transmitir-se doenças por meio de fluxos do corpo é muito grande. Então, Deus utilizava-se dessa linguagem. Não que a pessoa era uma pecadora por isso. Isso faz parte do processo normal do organismo. Faz parte do nosso corpo. Só que Deus tinha que ensinar para eles que ele é um Deus santo, que ele se preocupa tanto com a saúde quanto com a pureza moral do seu povo. E Deus utilizou essa lei sanitária, essa lei de saúde, para ensinar também algo espiritual, que é a importância da pureza espiritual. Então, assim como Deus é santo, ele queria que o seu povo fosse se tornando santo. Então, Deus se utilizou destas leis para proteger a saúde, proteger a mulher que não tinha o seu período menstrual respeitado. Imagine, aqueles homens saíram de uma escravidão egípcia, eram, de certa forma, desumanizados. Então, Deus tinha que ajudar as pessoas a se reeducarem. Mas ele também utiliza-se daquilo como um recurso pedagógico para ensinar a importância da pureza moral do seu povo. Muito bem, como sempre tem algumas dúvidas sobre Levíticos aí, né? Tem mais uma aqui, olha aqui. Essa aqui quem mandou foi a Dóris. A pergunta da Dóris é a seguinte. Amo a TV Novo Tempo e o programa Na Mira da Verdade. São uma bênção na minha vida. Obrigado pela sua pergunta, viu, meu Dóris? Ora por vocês. Muito obrigado, querida. Sou de São Paulo e lendo a Bíblia surgiu uma dúvida, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 25 e 26. Pois aprendemos sobre o que podemos comer ou não lá em Levíticos. Só que em 1 Coríntios 10, 25 e 26, parece que quebra isso daí. Vamos ler o que está escrito lá em 1 Coríntios 10, 25 e 26. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que nela existe pertencem ao Senhor. E agora, professor, como é que a gente explica Levíticos aí, no Novo Concerto, ali no Novo Testamento? Vamos ler agora os versos 27 e 28. E nós vamos entender em que contexto Paulo diz para comer de tudo o que se vende no mercado ou no açougue, de acordo com algumas traduções. Versículo 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada a perguntar-lhes por motivo de consciência. Verso 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada, ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. O assunto não é comer carne imunda. O assunto é comer ou não uma carne, obviamente pura, que houvesse sido sacrificada em um templo pagão e dedicada a um ídolo. Este é o contexto. Então, mais uma vez, não podemos interpretar a Bíblia lendo versos isolados. Então, é fundamental fazer uma leitura mais contextual. Então, Paulo aqui jamais poderia estar abolindo as orientações dietéticas de Levítico 11. Até porque as orientações dietéticas em que Deus, por exemplo, faz distinção entre animal puro e impuro, essas orientações existem antes de Levítico. Se você ler Gênesis capítulo 7, verso 2, ali Deus já deixa bem claro para Noé a diferença entre um animal puro e impuro, entre aquele que ia servir para sacrifícios ou não, entre aquele que iria vir a servir para alimentação ou não. Então, esse é um princípio que existe antes de Levítico 11. Ele é mais bem detalhado em Levítico 11 e em Deuteronômio 14. Mas isso Deus já havia ensinado a Noé lá em Gênesis capítulo 7, verso 2. Então, Paulo não poderia ir contra esse princípio. Ele só menciona o 1 Coríntios 10 no contexto do comer ou não carne sacrificada a ídolos pagãos. Muito bem, está quase acabando o nosso programa, mas dá tempo de colocar mais uma pergunta aqui. Essa chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi o José Roberto. Ele é lá de Caratinga, Minas Gerais. E eles congregam na comunidade Águas Vivas. A pergunta dele é a seguinte. Podemos dizer que os 10 mandamentos não são expirados pelo fato de que o próprio Deus os escreveu em tábuas de pedra? Ou seja, confirmar de que realmente estão em vigor os 10 mandamentos pelo fato de que foi Deus que ali com o seu próprio dedo escreveu nas tábuas de pedra. Então, isso quer dizer que eles não expiraram, como muitos acreditam. É que, veja, não é errado usar essa designação, não é? Porque Deus realmente escreveu com o seu próprio dedo. Mas é que o conceito de inspiração é mais amplo. Deus pode inspirar os pensamentos, Deus pode, até em poucos momentos, ditar algo para o profeta. E Deus pode, Ele mesmo, redigir algo. Então, realmente, esta é a única parte da Bíblia que Deus escreve com o seu próprio dedo. Isso está aqui em Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com Ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Poderíamos ver o seguinte, Deus deu-nos isso aqui pessoalmente, Ele inspirou, entre aspas, de uma forma diferente o restante da Bíblia. Ele tem várias formas de trazer a Bíblia até nós. Não é um erro você usar desta forma. Agora, eu seria mais específico, é a única parte da Bíblia que Deus decidiu dar Ele mesmo pessoalmente. Então, aí sim, eu acho que seria mais apropriado usar desta forma a referência. Muito obrigado, professor, pelas respostas aí, baseando-se na Palavra de Deus, hoje. E a gente se encontra a semana que vem para mais perguntas e respostas aí, né, professor? Estaremos aí, Tito, se Deus quiser. Obrigado, Tito, por trazer as perguntas do nosso telespectador. E obrigado a você, amigo telespectador e amiga telespectadora, por sua preciosa companhia de hoje. Que Deus te abençoe e que você se lembre que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um abraço. E aqui você já sabe sempre os seus questionamentos e as suas dúvidas estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri